O programa Rede Mãe Paranaense foi implantado em 2012 pela Secretaria de Estado da Saúde. O evento promovido pelo Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais visa proporcionar um espaço de integração, acolhimento e capacitação dos profissionais. O objetivo principal desse programa é educação continuada, tanto para as nossas gestantes que a gente atende, a gente fornece, e para nós também, para a gente poder fornecer, a gente precisa ter nesta bagagem. Então é isso que a gente está fazendo. Então um dia de estudos para a gente estar podendo melhorar a qualidade do nosso atendimento para as nossas gestantes. O tema desse ano foi o manejo do diabetes mellitus gestacional e seus cuidados. A doença oferece riscos para a mãe e para o bebê. A gente esse ano escolheu o diabetes gestacional porque a gente tem muita gestante, trabalha com gestante de alto risco com o problema de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, pré-gestacional, gestacional. Então a gente está discutindo esse sistema hoje para melhorar o nosso atendimento, dar mais qualidade para o atendimento desde o pré-natal até o parto.